LIVRO 4 CAPÍTULO 1 QUE A VONTADE GERAL É INDESTRUTÍVEL Quando muitos homens reunidos se consideram como único corpo, tem uma única vontade, que diz respeito à conservação de todos e ao bem-estar geral. Então, todas as relações do Estado são rigorosas e simples. Suas máximas são claras e transparentes. Não há interesses confusos ou contraditórios. O bem comum evidencia-se por toda parte e só precisa de bom senso para ser percebido. A paz, a união, a igualdade são inimigas das sutilezas políticas. Os homens retos e simples são difíceis de enganar. Em razão de sua simplicidade, não se deixam impressionar pelas astúcias, pelos pretextos sutis, nem mesmo chegam a ser suficientemente perspicazes para serem tolos. Quando se observam, entre o povo mais feliz do mundo, grupos de camponeses dirigindo os negócios do Estado sob um carvalho e conduzindo-se sabiamente, é possível não desprezar os refinamentos das outras nações, que se tornaram ilustres e miseráveis com tanta arte e mistérios. Um Estado governado dessa forma precisa muito pouco de leis, necessidade que se evidencia à medida que é preciso promulgar novas leis. O primeiro que as propõe só faz proferir aquilo que todos já sentiram, e não é preciso nem brigas nem eloquência para fazer, aprovar, como lei, aquilo que cada um já decidiu fazer, desde que esteja certo de que os outros farão como ele. O que engana os pensadores é que, não vendo senão Estados mal constituídos, desde sua origem, chocam-se com a impossibilidade de manter sua organização. Riem só de imaginar todas as besteiras com que um impostor esperto, um orador insinuante, poderiam persuadir o povo de Paris ou de Londres. Não sabem que Crowell poderia ser colocado sob oicinos pelo povo de Berna, e o duque de Beaufort disciplinado pelos genebrinos. Mas, quando a coesão social começa a afrouxar e o Estado a enfraquecer, quando começam a prevalecer os interesses particulares, e as pequenas sociedades a influírem sobre a grande, o interesse comum se altera e ganha opositores. Não há mais unanimidade de votos. A vontade geral não é mais a vontade de todos. Surgem contradições, debates, e o melhor plano não passa sem discussão. Finalmente, quando o Estado, já perto de sua ruína, só subsiste de forma ilusória e vã, quando o liame social já se rompeu nos corações, quando o mais vil interesse apodera-se, descaradamente do sagrado nome do bem público, aí a vontade geral emudece. E todos, guiados por motivos secretos, não opinam mais como cidadãos, como se o Estado jamais tivesse existido, e de forma fraudulenta, se fazem aprovar, sob o nome de leis, decretos iníquos que só têm por objetivo o interesse particular. O que se pode concluir daí é que a vontade geral está anulada ou corrompida. Nenhuma coisa, nem outra. Ela é sempre constante, inalterada e pura, mas está subordinada a outras que se sobrepõem a ela. Cada um, separando seu interesse do interesse comum, sabe muito bem que não pode fazê-lo completamente. No entanto, sua parte do mal público não lhe parece nada, perto do bem exclusivo de que pretende apropriar-se, excetuando-se esse bem particular. Quer muito mais o bem geral para seu interesse do que qualquer outro, mesmo vendendo seu voto a preço de prata, não apaga nele a vontade geral, apenas a oculta, a falta que ele comete é trocar a natureza da questão e responder outra coisa diversa da que lhe foi perguntada, de maneira que, ao invés de dizer, através do seu voto, é vantajoso para o Estado. Ele afirma, é vantajoso para tal homem ou tal partido, que tal ou qual proposta seja aprovada. Assim, a lei da ordem pública, nas assembleias, não está, tanto, em nelas manter a vontade geral, mas em fazer com que seja sempre consultada e que sempre se manifeste. Teria muitas reflexões mais a fazer aqui sobre o simples direito de votar em todo ato de soberania, direito que não se pode negar aos cidadãos, e sobre o de opinar, propor, dividir, discutir, que o governo tem sempre cuidado de só permitir aos seus membros. Mas esse assunto importante pediria um capítulo à parte, e eu não poderia dizer tudo neste. Capítulo 2 Dos Sufrágios Observa-se pelo capítulo precedente que a maneira de tratar os negócios gerais pode fornecer um índice bastante seguro do estado atual dos modos e da saúde do corpo político, quanto mais a harmonia reina nas assembleias. Ou seja, quanto mais as opiniões se aproximam da unanimidade tanto mais a vontade geral é dominante. Mas os longos debates, as discussões, o tumulto, anunciam a ascendência dos interesses particulares e o declínio do estado. Isso parece menos evidente quando duas ou mais ordens entram na sua constituição, como em Roma, os patrícios e os plebeus, cujas querelas cujas querelas sempre tumultuavam os comícios mesmo nos melhores tempos da república. Mas, essa exceção é mais aparente do que real, pois pelo vício inerente ao corpo político, tem-se, por assim dizer, dois estados em um só. Aquilo que não é verdadeiro para os dois juntos, é verdadeiro para cada um em separado. E, de fato, mesmo nos tempos mais tempestuosos, os plebiscitos do povo, quando o Senado não se imiscua neles, decorriam sempre com tranquilidade e com a grande pluralidade dos sufragios, tendo os cidadãos sempre só um interesse. O povo tem apenas uma vontade. Na outra extremidade do círculo, torna a aparecer a unanimidade, isto é, quando os cidadãos se tornam escravos, não tem mais nem liberdade, nem vontade. Então, o temor e a adulação transformam em aclamação ou sufragios. Não se delibera mais, adora-se ou se maldiz. Essa era a maneira civil de o Senado opinar à época dos imperadores. Algumas vezes, isso se fazia com precauções ridículas. Tácito observa que, sob o outro, os senadores acumulavam vitelios de execrações, ao mesmo tempo que fingiam fazer um barulho assustador para que, se por acaso se tornasse o senhor, não pudesse saber o que cada um deles dissera. as máximas sobre as quais deve-se regular a maneira de contar os votos e comparar as opiniões nascem dessas diversas considerações, caso a vontade geral seja mais ou menos fácil de ser conhecida e o Estado esteja em maior ou menor declínio. Há apenas uma lei que, por sua natureza, exige um consentimento unânime. trata-se do pacto social. Uma vez que a associação civil é o ato mais voluntário do mundo, todo homem tendo nascido livre e senhor de si, ninguém pode submetê-lo sem seu consentimento, sob qualquer que seja o pretexto. Decidir que o filho de um escravo nasce escravo é decidir que ele não nasce homem. Se há opositores fora do pacto social, sua posição não invalida o contrato. Apenas impede que sejam inseridos nele. São estrangeiros entre os cidadãos. No momento da instituição do Estado, o consentimento está no fato de aí residir, habitar do território, é submeter-se à soberania. Fora desse contrato primitivo, a voz do maior número submete sempre os outros. Trata-se de uma continuação do próprio contrato. Mas pode-se perguntar como um homem pode ser livre e forçado a se conformar com vontades que não são as suas? Como os opositores podem ser livres e submetidos às leis as quais não deram consentimento? Minha resposta é que a questão está mal colocada. O cidadão dá seu consentimento a todas as leis, mesmo mesmo aquelas que foram aprovadas sem sua anuência e até mesmo aquelas que o punem quando ousa violar alguma delas. A vontade constante de todos os membros do Estado é a vontade geral. É por meio dela que são cidadãos e livres. Quando se propõe uma lei na assembleia do povo, o que se pergunta exatamente não é se aprovam a proposição ou se a rejeitam, mas se ela é conforme ou não a vontade geral, que corresponde à sua. Cada um, ao dar seu sufragio, exprime sua opinião a respeito, e a declaração da vontade geral deriva do cálculo dos votos. Assim, quando ela corresponde a uma vontade diferente da minha, isso não prova outra coisa, a não ser que me enganeem. E que aquilo que acreditava ser a vontade geral não o era. Se a minha opinião particular tivesse predominado, eu teria feito outra coisa diferente do que aquilo que queria. Aí sim, eu não seria livre. É verdade que isso supõe que todas as características da vontade geral estejam ainda na pluralidade. Quando isso não mais acontece, qualquer que seja o partido que se tome, não há mais liberdade. Tendo demonstrado acima como se substitui nas deliberações públicas, as vontades particulares pela vontade geral, indiquei de forma suficiente os meios praticáveis de prevenir esse abuso, ainda falarei disso mais adiante. com relação ao número proporcional dos sufragios para declarar essa vontade, também já dei os princípios sobre os quais se pode determiná-lo. A diferença de um único voto rompe a igualdade, o único opositor rompe a unanimidade, mas entre a unanimidade e a igualdade há várias divisões desiguais, podendo-se para cada uma delas fixar esse número, segundo o Estado e as necessidades do corpo político. Duas máximas gerais podem servir para regular essas relações. Uma é que quanto mais as deliberações são importantes e graves, tanto mais a opinião que as causa deve aproximar-se da unanimidade. A outra é que quanto mais o assunto tratado precisa de rapidez, mas se deve abreviar a diferença prescrita na divisão das opiniões, nas deliberações em que se precisa resolver imediatamente. Deve bastar a diferença de um único voto. A primeira dessas máximas parece mais conveniente às leis e a segunda aos negócios. Do que quer que se trate é pela sua combinação que se estabelecem as melhores condições de manifestação da diversidade. Capítulo 3 Das eleições Com relação às eleições do príncipe e dos magistrados, que, como já disse, são atos complexos. Há duas maneiras de proceder, a saber, a escolha e a sorte. Uma forma e outra foram muito empregadas empregadas em diversas repúblicas e ainda hoje se encontra uma mistura muito complicada de ambas na eleição de Dog de Veneza. O sufragio pela sorte, afirma Montesquieu, é natural da democracia. De acordo, mas como isso é possível? A sorte, continua, é uma forma de eleger que não aflige ninguém. Ela dá a cada cidadão uma esperança razoável de servir à pátria. Isso não são razões válidas. Se considerarmos que a eleição dos chefs é uma função do governo e não da soberania, é fácil ver porque a via da sorte está mais de acordo com a natureza da democracia, onde a administração é tanto melhor quanto menos divididos são os atos. Em toda a verdadeira democracia, a magistratura não é uma vantagem, mas um cargo oneroso, que justamente por isso não pode ser imposto mais a um particular do que a outro. Apenas a lei pode impor esta carga àquele sobre quem cairá a sorte. Porque assim, sendo, a condição igual para todos, e a escolha não depende de nenhuma vontade humana, não há qualquer aplicação particular que altere a universalidade da lei. Na aristocracia, os sufragios funcionam melhor, já que o príncipe escolhe o príncipe e o governo se conserva por si mesmo. O exemplo da eleição do dog de Veneza confirma essa distinção. Ao invés de destruí-la, essa forma combinada convém a um governo misto, pois é um erro considerar o governo de Veneza uma verdadeira aristocracia, não tendo o povo nenhuma participação no governo. A nobreza é o próprio povo. Uma multidão de pobres barnabotes jamais se aproximou de qualquer magistratura e de sua nobreza só tem o vão título de excelência e o direito de assistir o grande conselho, sendo este grande conselho tão numeroso quanto nosso conselho geral em Genebra. Seus membros ilustres não têm mais privilégios que nossos simples cidadãos, certamente excluindo-se a extrema disparidade entre as duas repúblicas, a burguesia de Genebra representa exatamente o patriciado veneziano, nossos nativos e habitantes representam os citatinos e o povo de Veneza, e nossos camponeses representam os súditos de terra firme. Enfim, de qualquer forma que se considere essa república feita a abstração do seu tamanho, seu governo não é mais aristocrático que o nosso. A diferença toda está em que não tendo nenhum chefe vitalício, não temos a mesma necessidade do sorteio. As eleições pela sorte têm poucos inconvenientes em uma verdadeira democracia, onde sendo todos iguais, tanto pelos costumes e talentos, quanto pelas máximas e pela fortuna, a escolha se torna praticamente indiferente, mas já afirmei que não existe uma verdadeira democracia. Quanto a escolha e a sorte estão combinadas, a primeira deve preencher os lugares que exijam talentos próprios, tais como os cargos militares, a outra convém aqueles onde é suficiente o bom senso. A justiça, a integridade, tais como os cargos de judicatura, pois, em um estado bem constituído, essas qualidades são comuns a todos os cidadãos. Nem a sorte, nem os sufragios, tem vez no governo monarquista, sendo o monarca por direito o único príncipe e magistrado. A escolha de seus auxiliares pertence apenas a ele. Quando o abade de Saite-Pierre propôs multiplicar os conselhos do rei da França, e eleger seus membros por escrutínio, não percebeu que estava propondo mudar a forma de governo. Resta-me ainda falar de maneira de dar e de recolher os votos na Assembleia do Povo, mas com relação a isso, talvez o histórico da polícia romana seja mais esclarecedor do que todas as máximas que eu possa estabelecer. não é demais para um leitor inteligente conhecer em detalhe como se tratavam os negócios públicos e particulares no conselho de duzentos mil homens. Capítulo 4 Não temos obras monumentais e precisas sobre os primeiros tempos de Roma, havendo mesmo a impressão de que a maior parte das coisas que se acredita a essa época são fábulas. E, em geral, a parte mais instrutiva dos anais dos povos é a história do seu estabelecimento, que é exatamente aquela que nos falta mais. A experiência nos ensina todos os dias quais são as causas das revoluções dos impérios. Mas como não há mais povos em formação, nada mais temos do que há conjecturas para explicar como se formaram. Os usos que encontramos estabelecidos ao menos atestam que se originaram nessa época. As tradições que devem ser aceitas como as mais certas são aquelas que remontam a essas origens, aquelas que são apoiadas pelas maiores autoridades e que são confirmadas pelas mais fortes razões. Eis as máximas que tentei seguir para compreender como o mais livre e o mais poderoso povo da terra exercia seu poder supremo. Depois da fundação de Roma, a república nascente, ou seja, o exército do fundador, composto por albanos, sabinos e estrangeiros foi dividido em três classes que a partir dessa decisão recebeu o nome de tribos. Cada uma dessas tribos foi dividida em dez cúrias e cada cúria em decúrias, à frente das quais estavam chefes chamados de curiões ou decuriões. Além disso, tirou-se de cada tribo um corpo de cem cavalheiros ou cavalheiros, chamado centúria, de onde se conclui que essas divisões, a princípio, eram apenas militares, uma vez que são pouco necessárias num burgo. Mas parece que um instinto de grandeza levou, inicialmente, a pequena cidade de Roma a se dar por antecipação uma polícia conveniente à capital do mundo. Dessa primeira divisão, logo resultou um inconveniente. É que a tribo dos albanos e a dois sabinos, permanecendo sempre no mesmo estágio, enquanto que a dos estrangeiros crescia sem cessar, através do seu contínuo afluxo, não demorou muito para que essa última superasse as outras duas. O remédio encontrado por sérvios para esse abuso perigoso foi mudar a divisão. A bolindo, a que era baseada nas raças, substituindo-a por outra, baseada nos lugares da cidade ocupados por cada tribo. No lugar de três tribos, colocou quatro, sendo que cada uma ocupava uma das colinas de Roma e levava seu nome. Assim, remediando a desigualdade do momento. Ainda a preveniu para o futuro, e para que essa divisão não fosse apenas relativa aos lugares, mas também aos homens. Proibiu os habitantes de um local passar ao outro, o que impediu que as raças se misturassem. Também dobrou as três antigas centúrias de cavalaria e acrescentou outras doze, mas sempre sob os antigos nomes, meio simples e judicioso pelo qual acabou por distinguir o corpo dos cavalheiros do povo, sem fomentar reclamações neste último. Sérvios acrescentou a essas quatro tribos urbanas outras quinze chamadas tribos rústicas, porque eram formadas por habitantes do campo, divididos em outros tantos cantões. Mais tarde, outras tantas foram fixadas, e o povo romano finalmente se encontrou dividido em trinta e cinco tribos, permanecendo restrito a esse número até o fim da república. Dessa distinção entre as tribos da cidade e as tribos do campo resultou um efeito digno de nota, uma vez que não há outro exemplo semelhante ao qual Roma deveu ao mesmo tempo a conservação dos seus costumes e o crescimento no seu império. Poderia acreditar que as tribos urbanas cedo se atribuíssem o poder e as honrarias, não tardando a aviltar as tribos rústicas, mas foi exatamente o contrário que aconteceu. Conhecemos o gosto desses primeiros romanos pela vida campestre. Esse gosto era resultado do sábio instituidor que uniu a liberdade e os trabalhos rústicos e militares e que, por assim dizer, relegou a cidade às artes, os ofícios, a intriga, a riqueza e a escravidão. Dessa forma, tudo o que Roma tinha de ilustre vivia nos campos e cultivava as terras, o que os levou a só ali procurar os sustentáculos da república. Como esse estado correspondia ao dos mais dignos patrícios, foi honrado por todo o mundo a vida simples e laboriosa dos aldeões. Era preferível a vida preguiçosa e lasciva dos burquêses de Roma. Não faltou quem, o infeliz, proletário na cidade, não se tornasse como trabalhador dos campos, um cidadão respeitável. Não é sem dúvida, dizia Varro, que nossos magnânimos ancestrais estabeleceram na aldeia o celeiro desses robustos e valentes homens que os defendiam em tempo de guerra e os alimentavam em tempos de paz. Plínio afirmava que as tribos dos campos eram honradas em razão dos homens que as compunham, ao passo que se transferiam por ignomínia para as da cidade, os frouxos que se queria aviltar. O sabino Apius Claudius, vindo estabelecer-se em Roma, foi coberto de honras e inscrito em uma tribo rústica, que em seguida adotou o nome de sua família. Finalmente, os libertos entravam todos nas tribos urbanas, jamais nas rurais, e não houve durante toda a república um único exemplo de algum desses libertos que tenha atingido alguma magistratura, apesar de se ter tornado cidadão. Essa máxima era excelente, mas foi levada tão longe que acabou por resultar em uma mudança e certamente em um abuso da legislação. Primeiramente, os censores, depois de se terem atribuído por muito tempo o direito de transferir, arbitrariamente, os cidadãos de uma tribo a outra, permitiram a maior parte inscrever-se naquela que mais lhe agradava, permissão que certamente não era boa para nada e retirava da censura um dos grandes recursos. Além disso, como os grandes e os poderosos se inscreviam todos nas tribos do campo e os libertos tornados cidadãos, permaneciam com o populacho na cidade. As tribos, em geral, não tiveram mais nem sede nem território, misturando-se todas de tal forma que não mais foi possível discernir os membros de cada uma a não ser pelos registros, de modo que a ideia da palavra tribo passou a ser do real ao pessoal ou, mais ainda, se tornou quase uma quimera. Ainda ocorreu que as tribos da cidade, estando mais ao alcance, frequentemente foram as mais fortes nos comícios e venderam o estado àqueles que aceitavam comprar os sufragios da canalha de que eram compostas. Em relação às cúrias, como o instituidor fez dez em cada tribo, todo o povo romano que se encontrava entre os muros da cidade era composto de trinta cúrias, das quais cada uma tinha seus templos, seus deuses, seus oficiantes, seus sacerdotes e suas festas chamadas Compitalia, semelhantes às Paganália, que ocorreram nas tribos rústicas. Quando da nova divisão feita por sérvios, não podendo este número de trinta ser repartido igualmente entre as quatro tribos, não quis modificá-lo e as cúrias, independentes das tribos, tornaram-se uma outra divisão dos habitantes de Roma. Mas as cúrias não tiveram maior significado nem nas tribos rústicas nem entre o povo de que eram compostas, uma vez que as tribos, tendo-se tornado um estabelecimento puramente civil e tendo sido introduzida uma outra legislação para a condução das tropas, as divisões militares de Rômulo tornaram-se supérfluas. Assim, embora todo cidadão estivesse inscrito em uma tribo, era necessário um pouco mais para que pertencesse a uma cúria. Sérvios ainda fez uma terceira divisão, que não tinha relação alguma com os precedentes, e que, pelos seus efeitos, tornou-se a mais importante de todas. Distribuiu todo o povo romano em seis classes, sem distingui-lo nem pelo lugar nem pelos homens, mas pelos bens, de maneira que as primeiras classes eram preenchidas pelos ricos, as últimas pelos nobres e as médias pelos que desfrutavam de uma fortuna medíocre. essas seis classes eram subdivididas em 193 outros corpos chamados de centúrias, e esses corpos eram de tal forma distribuídos que a primeira classe sozinha compreendia mais da metade deles, sendo que a última formava um único corpo. Isso fazia com que a classe menos numerosa em homens fosse a maior em centúrias, e que a última classe inteira valesse apenas uma subdivisão, embora ela reunisse mais da metade da população de Roma. Para que o povo não percebesse tanto as consequências dessa última forma, Sérvios procurou deliberadamente dar-lhe um ar militar, inseriu na segunda classe duas cintúrias de escudeiros e duas máquinas de guerra na quarta. Em cada classe, situando-se a última, ele distinguia os jovens e os velhos, ou seja, aqueles que eram obrigados a carregar as armas e aqueles que eram liberados disso pelas leis, em função da idade. Distinção é essa que, não é essa que, muito mais que a dos bens, produzia necessidade de recomeçar frequentemente o censo ou a contagem. Finalmente, ele determinava que a assembleia ocorresse no campo de Marte, e que todos que estivessem em idade de servir comparecessem portando suas armas. A razão pela qual não adotou na última classe essa mesma divisão entre velhos e moços é que não se dava ao populacho de que era composta a honra de carregar armas pela pátria. Era necessário ter propriedades para obter o direito de defendê-las. E dessas inúmeras tropas de mendigos que hoje brilham nos exércitos dos reis, não há talvez um só que não seria rechaçado com desprezo de uma fileira romana quando os soldados eram os defensores da liberdade. Entretanto, na última classe, ainda distinguiam-se os proletários, daqueles que se chamavam Capite Sense. Os primeiros, que não estavam completamente reduzidos a nada, ao menos davam cidadãos ao Estado, até mesmo soldados, em caso de necessidade. Aqueles que não tinham absolutamente nada e que só podiam ser contados por cabeça ou eram considerados nulos, e Marius foi o primeiro que se adignou a arrolá-los. Sem dúvida aqui, se esse terceiro desdobramento era bom ou mal em si mesmo, creio poder afirmar que só se tornou possível devido aos costumes simples dos primeiros romanos. Seu desinteresse, seu gusto pela agricultura, seu desprezo pelo comércio e pela ganância do ganho. Onde está o povo moderno, no qual a avidez devoradora, o espírito inquieto, a intriga, as contínuas mudanças, as perpétuas revoluções das fortunas, possam deixar durar durante vinte anos tal situação sem desestabilizar todo o Estado? É necessário ressaltar que os costumes e a censura, mais fortes que esta instituição, corrigiram o vício em Roma, e que certo rico se viu relegado à classe dos pobres por ter esbanjado muito sua riqueza. É fácil compreender, a partir desse quadro, porque quase só se fazia menção de cinco classes, embora existissem seis. A cesta não fornecia nem soldados para a armada, nem votantes para o campo de Marte, e quase não tendo utilidade para a república, raramente era contada para alguma coisa. Tais foram as diferentes divisões do povo romano. Vejamos agora quais foram os efeitos que elas produziam nas assembleias. Essas assembleias legitimamente convocadas chamavam-se comícios. Aconteciam regularmente na praça de Roma, ou no campo de Marte, e se distinguiam em comícios por cúrias, comícios por centúrias, e comícios por tribos, segundo aquela dessas três formas para a qual foram ordenadas. Os comícios por cúrias foram instituição de Rômulo, os por centúrias de sérvios, os por tribos pelos tribunos do povo. Nenhuma lei recebia sanção, nenhum magistrado era eleito, a não ser nos comícios, e como não havia cidadão algum que não estivesse inscrito em uma cúria, em uma centúria ou em uma tribo, nenhum cidadão estava excluído do direito de sufragio, e o povo romano era verdadeiramente soberano, de direito e de fato. Eram necessárias três condições para que os comícios estivessem legitimamente reunidos e para que aquilo que decidissem tivesse força de lei. A primeira, que o corpo ou o magistrado que os convocou estivesse revestido da autoridade necessária para isso. A segunda, que a assembleia tivesse lugar num dos dias permitidos pela lei. A terceira, que os augúrios fossem favoráveis. A razão do primeiro regulamento não tem necessidade de ser explicada. O segundo é um assunto de polícia, pois não era permitido haver comícios nos dias de feriado e de mercado, nos quais as pessoas do campo, tendo vindo a Roma para seus negócios, não tinham tempo de passar o dia na praça pública. Por meio do terceiro, o senado refreava um povo arrogante e reclamador, abrandando assim o ardor dos tribunos sediciosos, mas estes encontraram mais de um meio de se livrar desse controle. As leis e a eleição dos chefes não eram os únicos pontos submetidos ao julgamento dos comícios, tendo o povo romano usurpado as mais importantes funções do governo, podemos dizer que a sorte da Europa era decidida nessas assembleias. Essa variedade de objetos deu lugar às diversas formas que tomavam essas assembleias em relação aos assuntos sobre os quais ela devia pronunciar-se. para para julgar essas diferentes formas basta compará-las. Rômulo, ao instituir as cúrias, visava conter o senado pelo povo e o povo pelo senado, nominando igualmente os dois. Por meio dessa forma, dava ao povo toda autoridade do número para contrabalançar a do poder e das riquezas que ele permitia aos patrícios. Mas, de acordo com o espírito da monarquia, deixou, no entanto, mais vantagem aos patrícios pela influência de seus clientes sobre a pluralidade dos sufragios. Essa admirável instituição dos patrões e dos clientes foi uma obra-prima de política e de humanidade, sem a qual o patriciado tão contrário ao espírito da república não poderia ser submetido. Apenas Roma teve a honra de dar ao mundo um belo exemplo, do qual jamais resultou qualquer abuso e que entretanto nunca foi seguido. Essa mesma forma das cúrias tendo subsistido sob os reis até sérvios e não tendo sido considerado legítimo o reino do último Tarquínio. Isso fez com que geralmente se distinguissem as leis reais pelo nome de Legis Curiatem. Sob a república Ascúrias sempre limitadas pelas quatro tribos urbanas e contendo apenas o populacho de Roma não podiam convir nem ao Senado que tinha à frente os patrícios nem aos tribunos que mesmo plebeus tinham à frente cidadãos abastados. Assim caíram em descrédito e sua deterioração foi tal que seus trinta leitores reunidos faziam aquilo que os comícios por Curias deveriam ter feito. A divisão por centúrias era tão favorável à aristocracia que não se compreende porque o senado não aplicava sempre nos comícios que levavam esse nome e pelos quais eram eleitos os cónsules os censores e os outros magistrados curiais de fato das 193 centúrias que formavam as seis classes de todo o povo romano a primeira classe compreendia 98 e sendo os votos contados pelas centúrias só essa primeira classe dominava em número de vozes sobre todas as outras quando todas as centúrias estavam de acordo não se continuava a recolher ou sufragios aquilo que o menor número tivesse decidido passava por uma decisão da multidão e pode-se dizer que nos comícios por centúrias os negócios se regulavam muito mais pela pluralidade dos escudos do que pela dos votos mas essa extrema autoridade era temperada de dois votos primeiramente os tribunos no geral e um grande número de plebeus fazendo parte da classe dos ricos contrabalanceava o crédito dos patrícios dessa primeira classe o segundo meio consistia em ao invés de fazer votar primeiro as cintúrias segundo sua ordem o que sempre implicaria começar pela primeira sorteia-se uma ao acaso e só esta procedia à eleição depois disso todas as cintúrias chamadas por ordem outro dia repetiam a mesma eleição e comumente a confirmavam a autoridade do exemplo por ordem era desse modo destituída para atribuí-la pela sorte segundo o princípio da democracia ainda resultava desse uso uma outra vantagem os cidadãos do campo tinham tempo entre as duas eleições de se informar sobre o mérito do candidato provisoriamente nomeado a fim de assim dar seu voto com conhecimento de causa mas sob o pretexto de celeridade acabou-se por abolir esse uso e as duas eleições passaram a ser feitas no mesmo dia os comícios por tribos eram de fato o conselho do povo romano só eram convocados pelos tribunos neles eram eleitos aos tribunos e aí eram aprovados seus plebiscitos o senado não só não participava deles como também não tinha nem mesmo direito de assistir a eles e forçados a obedecer as leis sobre as quais não podiam votar os senadores eram nesse sentido menos livres que os últimos cidadãos de qualquer forma essa injustiça era mal compreendida e só ela era suficiente para invalidar os decretos de um corpo onde todos os seus membros não eram aceitos mesmo que todos os patrícios tivessem assistido a esses comícios de acordo com o direito que tinham como cidadãos transformados em simples particulares não poderiam não poderiam mais infundir sobre uma forma de sufragios que se contavam por cabeça e onde o menor proletário podia tanto quanto o príncipe ou o senado além disso pense que a ordem que resulta dessas diversas distribuições pelo recolhimento dos sufragios de tão grande povo essas distribuições não se reduziam a forma indiferentes em si mesmas mas cada uma dava efeitos relativos aos fins que as tornavam preferitas sem entrar em maiores detalhes sobre isso resulta dos esclarecimentos precedentes que os comícios por tribos eram os mais favoráveis ao governo popular e os comícios por centúrias à aristocracia em relação aos comícios por cúrias onde só o populacho de Roma era a pluralidade como só eram bons para favorecer a tirania e os maus desempenhos acabavam por cair no descrédito os próprios sediciosos abestiam-se de um meio que expunha muito os seus projetos é verdade que toda a majestade do povo romano só se encontrava nos comícios por centúrias os únicos completos pois nos comícios por cúrias faltavam as tribos rústicas e nos comícios por tribos o senado e os patrícios quanto a forma de recolher os sufragios entre os primeiros romanos ela era tão simples quanto seus costumes embora menos simples do que em Esparta cada um dava seu sufragio em voz alta enquanto um notário os anotava à medida que iam sendo dados a pluralidade de votos entre as tribos determinava o sufragio do povo e assim das cúrias e das cintúrias essa prática foi boa enquanto a honestidade reinava entre os cidadãos e que cada um tinha vergonha de dar publicamente seu sufragio a uma opinião injusta ou a um assunto indigno mas quando o povo se corrompeu e os votos passaram a ser comprados foi conveniente expressá-los em segredo para conter os compradores pela desconfiança e fornecer aos velhacos a forma de não serem tratantes é verdade que Cícero brada contra essa mudança e atribui-lhe em parte a ruína da república mas por mais que eu ateste o peso da autoridade de Cícero nessa questão não posso estar de acordo com ele ao contrário penso que se acelerou a perda do Estado por não terem sido feitas mudanças semelhantes em número suficiente como a dieta de pessoas sãs não é própria aos doentes não se deve governar um povo corrompido pelas mesmas leis que convém a um povo bom nada prova melhor essa máxima que a república de Veneza cujo simulacro ainda existe unicamente porque suas leis apenas são convenientes a homens maus distribuía-se então aos cidadãos pequenas tábuas com as quais cada um poderia votar sem que soubesse qual era sua opinião estabeleceram-se também novas formalidades para o reconhecimento das tábuas a contagem dos votos a comparação dos números etc isso não impediu que se suspeitasse frequentemente da fidelidade dos oficiais encarregados dessas funções finalmente foram feitos e ditos para impedir a briga e o tráfico dos naufrágios mas sua multiplicidade mostrou a inutilidade nos últimos tempos era frequente recorrer a expedientes extraordinários para superar a insuficiência das leis às vezes usavam-se artifícios mas esse meio que podia impô-las ao povo não as impunham a quem governava às vezes convocava-se repetidamente uma assembleia antes que os candidatos tivessem tido tempo de fazer suas intrigas às vezes dedicava-se toda uma sessão falando quando se percebia que o povo já estava conquistado e prestes a escolher um mau partido mas enfim a ambição tudo destruiu e o que há de inacreditável a favor dos seus antigos regulamentos é que em meio a tantos abusos esse povo imenso não deixava de eleger os magistrados de aprovar as leis de julgar as causas de expedir os assuntos particulares e públicos quase com tanta facilidade como poderia ter feito o próprio senado capítulo 5 do tribunato quando não se pode estabelecer uma exata proporção entre as partes constitutivas do estado ou que causas indestrutíveis alteram continuamente as relações institui-se então magistratura particular que de forma alguma se identifica com as outras que substitui cada termo em sua verdadeira relação e que faz uma ligação ou um meio termo tanto entre o príncipe e o povo como entre o príncipe e o soberano e às vezes entre os dois lados quando se faz necessário esse corpo que chamarei de tribunato é o conservador das leis e do poder legislativo algumas vezes serve para proteger o soberano contra o governo como faziam em Roma os tribunos do povo outras vezes serve para manter o governo contra o povo como faz atualmente em Veneza o conselho dos dez e outras vezes mantém o equilíbrio entre as partes como faziam os éforos em Esparta o tribunato não é absolutamente uma parte constitutiva da cidade e não deve ter parte alguma nem do poder legislativo nem do executivo e é nisso que o seu poder é maior por não poder fazer nada pode impedir tudo é mais sagrado e mais reverenciado como defensor das leis do que o príncipe que as executa e do que o soberano que as determina foi precisamente isso que ocorreu em Roma quando os patrícios orgulhosos que sempre desprezaram todo o povo foram forçados a se curvar frente a um simples funcionário do povo que não tinha nem auspícios nem jurisdição o tribunato sabiamente equilibrado é o mais firme apoio que uma boa constituição mas por menor que seja a força que tenha em demasia tudo subverte quanto a fraqueza não faz parte de sua natureza e por menos que ele seja alguma coisa nunca é menos do que o necessário quando usurpa o poder executivo do qual é moderador degenera em tirania da mesma forma quando dispensa as leis que ele deveria proteger o enorme poder dos éforos que se manteve enquanto Esparta conservou seus costumes acelerou a corrupção já existente o sangue de águias enforcado por esses tiranos foi vingado por seu sucessor o crime e o castigo dos éforos participaram igualmente a perda da república e depois de Cleomene Esparta não foi mais nada também a queda de Roma foi pela mesma razão e o poder excessivo dos tribunos usurpado progressivamente serviu por fim com o auxílio das leis feitas para proteger a liberdade como salvaguarda aos imperadores que as destruíram quanto ao conselho dos dez em Veneza é um tribunal de sangue igualmente horrível tanto aos patrícios quanto ao povo e que longe de proteger bem as leis depois que estas foram aviltadas só servem para encobrir golpes escusos o tribunato como o governo se enfraquece quando da multiplicação de seus membros quando os tribunos do povo romano a princípio em número de dois depois de cinco fizeram dobrar esse número o senado deixou-os agir certo de controlar uns pelos outros o que de fato aconteceu a melhor forma de prevenir as usurpações de um corpo tão poderoso forma essa não utilizada até agora por nenhum governo é não tornar esse corpo permanente mas estabelecer curtos intervalos durante os quais ficariam suprimido esses intervalos que não devem ser muito grandes para não permitir abusos durante sua consolidação podem ser fixados pela lei de maneira que seja natural encurtá-los de acordo com a necessidade através de comissões extraordinárias esse me parece o meio sem inconveniente porque como disse não fazendo o tribunato parte da constituição pode ser suprimido sem que ela sofra e também parece eficaz porque um magistrado recém empossado não parte do poder do seu antecessor mas daquele que a lei lhe confere capítulo 6 da ditadura a inflexibilidade das leis que as impede de se curvarem aos acontecimentos em certos casos pode torná-las perniciosas e por meio delas causar a perda do estado em meio a sua crise a ordem e a lentidão das formas exigem um espaço de tempo que muitas vezes as circunstâncias recusam podem ocorrer mil casos que o legislador não previu e é uma previsão muito necessária saber que não se pode prever tudo logo não se deve pois querer consolidar as instituições políticas a ponto de afastar a possibilidade de suspender seu efeito até mesmo Esparta deixou suas leis cochilarem mas só os grandes perigos podem compensar a alteração da ordem pública e jamais se deve obstruir o poder sagrado das leis a não ser quando se trata da salvação da pátria nesses casos raros e manifestos a ordem pública é garantida por um ato particular que atribui a responsabilidade ao mais digno essa comissão pode se constituir de duas formas de acordo com a espécie do perigo se para remediar a situação é suficiente aumentar a atividade do governo deve-se concentrá-la em um ou dois de seus membros assim não é a autoridade das leis que se altera mas apenas a forma de sua administração se o perigo é de tal ordem que o aparato das leis é um obstáculo a sua garantia nomeia-se um chefe supremo que faça calar todas as leis e suspenda por um momento a autoridade soberana nesse caso a vontade geral não é duvidosa e fica evidente que a primeira intenção do povo é que o estado não pereça dessa forma a suspensão da autoridade legislativa não suprime a vontade geral o magistrado que a faz calar não pode fazê-la falar dominar sem poder representá-la pode fazer tudo menos as leis o primeiro meio foi empregado pelo senado romano quando encarregou os cônsules através de uma fórmula consagrada de poder da salvação da república o segundo ocorria quando um dos dois cônsules nomeava um ditador Alba deu esse exemplo a Roma nos primórdios da república ocorreu-se com muita frequência a ditadura uma vez que o estado ainda não tinha uma base suficiente fixa para poder se manter pela força de sua constituição então os costumes tornavam supérfluas muitas das preocupações que em outros tempos eram necessárias e não se acreditava que um ditador abusasse de sua autoridade nem que tentasse mantê-la além do seu mandato ao contrário parece que poder tão grande era muita sobrecarga para quem dele estivesse revestido tanta era a pressa de se desfazer dele como se fosse um cargo muito penoso e muito difícil ocupar o lugar das leis assim não é o perigo do absoluto mas o do aviltamento que reprova o uso imoderado dessa suprema magistratura nos primeiros tempos pois conquanto a prodigalizassem em eleições em dedicatórias em questões de pura formalidade era receoso que se tornasse menos temível quando necessária é que se acostumassem a considerar como um título não aquele que só se empregava em cerimônias vãs por volta do final da república os romanos que se tinham tornado mais circunspectos valeram-se da ditadura com menos razão do que a tinham prodigalizado outrora é fácil perceber que sua crença era infundada que a fraqueza da capital era sua segurança contra os magistrados que existiam entre eles de tal forma que um ditador podia em certos casos defender a liberdade pública sem jamais poder atentar contra ela e que os grilhões de Roma não eram de fato forjados em Roma mas nos seus exércitos a pequena resistência que Marius fez a Sila e Pompeu a César demonstrou bem o que se pode esperar da autoridade interna contra a força eterna esse erro provocou grandes falhas como por exemplo a de não ter nomeado um ditador para o caso de Catilina pois como era apenas uma questão interna da cidade e no máximo de uma certa província da Itália com a autoridade sem limites que as leis davam ao ditador ele teria facilmente dissipado a conjuração que só foi dominada por um acaso feliz de coincidências que a prudência humana jamais deverá esperar ao invés disso o senado se contentou em confiar todo o seu poder aos cónsules o que fez com que Cícero para agir com eficácia fosse coagido ao ultrapassar esse poder no momento capital e se as primeiras demonstrações de alegria aprovaram sua conduta foi justa a cobrança que depois foi feita sobre o sangue dos seus cidadãos que tinha sido derramado contra as leis reprovação que não poderia ser feita a um ditador mas a eloquência do cônsul tudo modificou ele mesmo sendo romano amando mais sua glória do que sua pátria não procurou o meio mais legítimo e mais seguro de salvar o estado mas o de ter a honra desse caso também foi honrado como libertador de Roma e justamente punido como infrator das leis por mais brilhante que tenha sido sua recondução é certo que foi uma graça de resto qualquer que seja a forma porque essa importante comissão seja conferida importa fixar sua duração em um prazo bem curto que não possa ser prorrogado nas crises que a estabelecem o estado é certamente salvo ou destruído e uma vez passada a necessidade urgente a ditadura torna-se tirânica ou van como em Roma os ditadores só ficavam por seis meses a maior parte abdicava antes se o período fosse mais longo podiam sofrer a tentação de prolongá-lo ainda mais como os decémveros fizeram em mais um ano o ditador só tinha tempo de atender as necessidades daquilo para que tinha sido eleito não podendo sonhar com outros projetos Capítulo 7 Da Censura Da mesma forma que a declaração da vontade em geral se faz por meio da lei a declaração do julgamento público se faz através da censura A opinião pública é a espécie de lei da qual o censor é o ministro e que só é aplicável em casos particulares a exemplo do príncipe Longe de ser o árbitro da opinião pública o tribunal sensório é seu declarador e frequentemente quando daí se afasta suas decisões são vãs e sem efeito é inútil distinguir os costumes de uma nação dos seus objetos preferidos pois tudo tem o mesmo princípio e necessariamente se confunde em todos os povos do mundo não é a natureza mas a opinião que decide a escolha de seus prazeres reformai as opiniões dos homens e seus costumes se purificarão por si mesmos ama-se sempre o que é belo ou o que se julga como tal mas é sobre esse julgamento que nos enganamos trata-se pois de corrigi-lo quem julga os costumes julga a honra e quem julga a honra vai buscar sua lei da opinião as opiniões de um povo nascem de sua constituição mesmo que a lei não regule os costumes é a legislação que os faz nascer quando a legislação enfraquece os costumes degeneram e aí o julgamento dos censores não fará aquilo que a força das leis não fez pode-se deduzir daí que a censura pode ser útil para conservar os costumes mas não para restabelecê-los estabelecei censores durante o vigor das leis pois quando ele se perde tudo se deteriora nada de legítimo terá força quando as leis deixaram de tê-la a censura mantém os costumes impede que as opiniões se corrompam conservam sua retidão através de sábias aplicações algumas vezes até fixando-as quando ainda se mostram incertas o uso dos substitutos nos duelos levado ao extremo no reino de França foi abolido por estas únicas palavras de um édito do rei quanto a estes que tem a covardia de chamar os segundos esse julgamento precedendo o do público certamente o determinava mas quando os mesmos éditos quiseram estabelecer que também era uma covardia bater-se em duelo o que é verdadeiro mas contrário a opinião comum o público zombou dessa decisão sobre a qual sua opinião já formara juízo já afirmei em outro texto que não estando a opinião pública submetida a coerção o tribunal estabelecido não necessita de nenhum indício para representá-la não se pode admirar muito com que arte essa relação inteiramente perdida entre os modernos foi colocada em prática pelos romanos e mais ainda pelos lacedemônios tendo um homem de maus costumes apresentado uma boa proposta no conselho de esparta os éforos sem levá-lo em conta fizeram apresentar a mesma proposta por um cidadão virtuoso que honra para um que vergonha para outro sem fazer elogio ou censura a qualquer um dos dois alguns embriagados de samos vacularam o tribunal dos éforos no dia seguinte pelo édito público foi permitido aos sâmios serem vilões um verdadeiro castigo teria sido menos severo do que semelhante impunidade quando esparta se pronunciava sobre o que era ou não honesto a grécia não recorria de seus julgamentos capítulo 8 da religião civil a princípio os homens não tiveram outros reis que não os deuses nem outro governo que não o teocrático seguiram o raciocínio de Calígula e raciocinaram corretamente foi necessária uma longa alteração de sentimentos e de ideias para que cada um se decidisse a tomar seu semelhante como senhor e se persuadir de que se estava bem assim a partir daí com Deus à frente de cada sociedade política houve tantos deuses quantos povos dois povos estranhos um ao outro e quase sempre inimigos não puderam reconhecer o mesmo senhor por muito tempo dois exércitos em batalha não poderiam obedecer ao mesmo chefe assim das divisões nacionais resultou o politeísmo e daí a intolerância teológica e civil que naturalmente é a mesma como se dirá a seguir a fantasia que os gregos tinham de reencontrar seus deuses entre os povos bárbaros decorria do fato que se julgarem de se julgarem soberanos naturais desses povos mas atualmente essa é uma erudição bem ridícula identificar os deuses das diversas nações como se Moloch Saturno e Cronos pudessem ser o mesmo deus como se Baal dos Vinícius os Eudos gregos e o Júpiter dos latinos pudessem ser o mesmo como se pudesse haver algo em comum entre seres quiméricos de nomes diferentes se me perguntarem porque no paganismo onde cada estado tinha seu culto e seus deuses não havia guerras de religião respondo que era por isso mesmo pois tendo cada estado seu culto próprio tanto quanto seu governo não distinguiam absolutamente seus deuses das suas leis a guerra política era também teológica a jurisdição dos deuses era de certa forma fixada pelos limites das nações o deus de um povo não tinha nenhum direito sobre os outros povos os deuses dos pagãos não eram de forma alguma deuses ciumentos dividiam entre si o império do mundo o próprio Moisés e o povo hebreu algumas vezes reconheciam essa ideia ao falar do deus de Israel é verdade que olhavam como nulos os deuses dos cananeus povos próscritos destinados à destruição e cujo lugar deveria tomar mas note-se como falavam das divindades dos povos vizinhos que não podiam atacar após a posse daquilo que pertence a chamus vosso deus dizia jefeté aos amonitas não vos pertence legitimamente da mesma forma nós possuímos terras adquiridas por nosso deus vencedor parece-me que isso representa uma paridade claramente reconhecida entre os direitos de Shamos e os do deus de Israel mas quando os judeus submetidos aos reis da Babilônia em seguida aos reis da Síria de forma obstinada não reconheceram nenhum outro deus a não ser o seu essa recusa foi encarada como uma rebelião contra o vencedor atraindo contra eles as perseguições que se leem ao longo de sua história e das quais não se encontra outro exemplo antes do cristianismo então estando cada religião presa apenas as leis do estado que as prescrevia não havia outra maneira de converter um povo a não ser dominando-o nem outros missionários a não ser os conquistadores e como a obrigação de mudar de culto era a lei dos vencidos era necessário vencer antes de falar no assunto ao invés de serem os homens que combatiam pelos deuses eram os deuses como em Homero que combatiam pelos homens cada um pedia ao seu a vitória e pagava através de novos duelos os romanos antes de tomarem um lugar intimavam os seus deuses abandoná-lo e quando deixaram os deuses dos tarentinos irritados foi por considerarem esses deuses como submetidos aos seus e obrigados a lhes prestarem homenagem deixavam os vencidos com seus deuses como os deixavam com suas leis quase sempre lhes impunham como único tributo uma coroa a Júpiter do Capitólio finalmente tendo os romanos estendido com seu império seu culto e seus deuses e muitas vezes tendo eles próprios adotado os dos vencidos dando a uns e aos outros o direito da cidade os povos deste vasto império passaram a ter sem perceber uma multidão de deuses e de cultos quase os mesmos por todo o império e assim o paganismo foi no mundo conhecido uma única e mesma religião foi nessas circunstâncias que Jesus veio estabelecer sobre a terra um reino espiritual o qual separando o sistema teológico do sistema político fez com que o estado deixasse de ser uno causando as divisões intestinas que jamais deixaram de agitar os povos cristãos ora como essa ideia nova de um reino do outro mundo jamais entrou na cabeça dos pagãos passaram a olhar os cristãos como verdadeiros rebeldes que sob uma hipócrita submissão esperavam apenas o momento de se tornarem independentes e senhores e de usurparem assim a autoridade que fingiam respeitar na sua fraqueza essa foi a razão das perseguições aquilo que os pagãos temiam aconteceu tudo mudou de figura os humildes cristãos mudaram de linguagem e rapidamente se viu esse reino do outro mundo sob a direção de um chefe visível tornar-se neste mundo o mais violento despotismo entretanto como sempre teve um príncipe e lei civis resultou desse duplo poder um conflito perpétuo de jurisdição que tornou impossível toda boa polícia nos estados cristãos e nunca foi possível saber se era preciso obedecer ao senhor ou ao padre contudo mesmo na Europa ou nos seus arredores vários povos quiseram estabelecer o antigo sistema mas sem sucesso o espírito do cristianismo se espalhou por toda a parte o culto sagrado permaneceu ou tornou-se independente do soberano sem a ligação necessária com o corpo do estado Malmé teve uma visão muito boa unindo bem seu sistema político tanto que a forma de seu governo subsistiu sob os califas seus sucessores permanecendo esse governo uno e por isso mesmo bom mas tendo-se os árabes tornados prósperos letrados polidos fracos e lascivos foram subjugados pelos bárbaros recomeçando então a divisão entre os dois poderes embora seja menos aparente entre os malmetanos do que entre os cristãos está presente sobretudo na seita de Ali e há status como a Pérsia onde se faz sempre presente entre nós os reis da Inglaterra tornaram-se chefes da igreja da mesma forma que fizeram os césares mas com esse título tornaram-se menos senhores do que os ministros adquiriram menos o direito de mudá-la do que de mantê-la eles não são legisladores e sim apenas príncipes em toda parte onde o clero constitui um corpo é na sua alçada mestre e legislador há então dois poderes dois soberanos na Inglaterra e na Rússia tanto quanto em outras regiões de todos os autores cristãos o filósofo Hobbes é o único que viu claramente o mal e o remédio que ousou propor reunir as duas cabeças da águia e tudo submeter à unidade política sem a qual nenhum estado nem governo serão bem constituídos mas ele deveria ter visto que o espírito dominador do cristianismo era incompatível com seu sistema e que o interesse do padre sempre seria mais forte do que o do estado não é tanto o que há de horrível e de falso na sua política mas o que há de justo e de verdadeiro que a tornaram odiosa acredito que desenvolvendo sob esse ponto de vista os fatos históricos refutam-se facilmente as opiniões opostas de Baile e de Vaburton um afirmava que nenhuma religião é útil ao corpo político e o outro ao contrário sustentava que o cristianismo era seu apoio mais firme ao primeiro pode-se provar que estado algum já nunca foi fundado sem que a religião lhe tenha servido de base e ao segundo que a lei cristã no fundo é mais nociva do que útil a forte constituição do estado para melhor me fazer entender é necessário dar apenas um pouco mais de precisão as ideias muito vagas sobre a religião relativas ao meu assunto a religião considerada em relação à sociedade que é geral ou particular também pode dividir-se em duas espécies a saber a religião do homem e a do cidadão a primeira sem templos sem altares sem ritos limitada ao culto puramente interior do Deus Supremo e aos deveres eternos da moral e a religião pura e simples do evangelho o verdadeiro teísmo e o que pode ser chamado de direito divino natural a outra se inconscrita a um único país de dar-se os deuses seus padroeiros próprios e tutelares tem seus dogmas seus ritos seu culto exterior prescrito pelas leis excetuando-se a única nação que a segue todas as outras são para ela infiéis estranhas bárbaras só entende os deveres e os direitos dos homens até onde vão seus altares assim foram todas as religiões dos primeiros povos as quais se pode dar o nome de direito divino civil ou positivo há um terceiro tipo de religião mais bizarra que tanto aos homens duas legislações dois chefes duas pátrias submete-os a deveres contraditórios e os impede de poder ser ao mesmo tempo devotos e cidadãos assim é a religião dos lamas e a dos japoneses assim é o cristianismo romano a esta pode-se chamá-la a religião do padre dela resultando um direito misto insociável que absolutamente não tem nome considerando politicamente esses três tipos de religiões cada uma tem seus defeitos a terceira é evidentemente tão má que preocupar-se em demonstrá-la é perder tempo tudo que rompe a unidade social nada vale todas as instituições que colocam o homem em contradição consigo mesmo nada vale a segunda é boa pelo fato de reunir o culto divino e o amor das leis e ao fazer da pátria o objeto de adoração dos cidadãos ensinam-os que servir ao estado é servir ao deus tutelar é uma espécie de teocracia na qual não deve haver absolutamente outro pontífice a não ser o príncipe nem outros padres a não ser os magistrados assim morrer por seu país é alcançar o martírio violar as leis é ser ímpio e submeter um culpado a execração pública é devotá-lo à cólera dos deuses sacer estode estar sagrada mas é malévola na medida em que estando fundada sobre o erro e sobre a mentira engana os homens torna-os crédulos supersticiosos e centraliza o verdadeiro culto da divindade num cerimonial vão ainda é má quando ao tornar-se exclusiva e tirânica torna o povo sanguinário e intolerante de modo que só respira morte e massacre e acredita fazer uma boa ação ao matar qualquer um que não admita seus deuses coloca esse povo em um estado natural de guerra com todos os outros muito perigoso a sua própria segurança resta então a religião do homem ou o cristianismo não o de hoje mas o do evangelho do qual é totalmente diferente através dessa religião santa sublime verdadeira os homens filhos do mesmo deus reconhecem-se todos como irmãos é a sociedade que se os une não se dissolve nem mesmo com a morte mas não tendo essa religião qualquer relação particular com o corpo político deixa as leis com a única força que tiram de si mesmas sem lhes acrescentar nenhuma outra e assim um dos grandes liames da sociedade particular permanece sem efeito mas ainda longe de ligar os corações dos cidadãos ao estado separa-os dele como de todas as coisas da terra não conheço nada mais contrário ao espírito social dizem-nos que um povo de verdadeiros cristãos formaria a mais perfeita sociedade que se possa imaginar vejo grande dificuldade nessa suposição uma sociedade de verdadeiros cristãos não seria mais uma sociedade de homens até mesmo afirmo que essa suposta sociedade não seria com toda sua perfeição nem a mais forte nem a mais durável obrigada a ser perfeita faltar-lhe a união seu vício destruidor está presente na sua própria perfeição cada um cumpriria seu dever o povo estaria submetido às leis os chefes seriam justos imoderados os magistrados íntegros e incorruptíveis os soldados desprezariam a morte não haveria nem vaidade nem luxo tudo isto estaria muito bem mas vejamos as consequências o cristianismo é uma religião totalmente espiritual preocupada apenas com as coisas do céu a pátria do cristão não pertence a este mundo é verdade que ele cumpre seu dever mas o faz com uma profunda indiferença em relação ao bom ou mau sucesso de suas aspirações desde que não tenha nada a se censurar pouco lhe importa se tudo vai bem ou mal aqui embaixo seu estado é próspero quase não se ousa usufruir da felicidade pública teme orgulhar-se da glória do seu país seu estado sucumbe bendiz a mão de Deus que pesa sobre seu povo para que a sociedade fosse tranquila e a harmonia se mantivesse seria necessário que todos os cidadãos sem exceção fossem igualmente bons cristãos mas se infelizmente se encontra entre eles um único ambicioso único hipócrita um catilina por exemplo um crowell esse único certamente venderia seus piedosos compatriotas a caridade cristã não permite facilmente que se pense mal do próximo desde que por meio de qualquer artimanha aprenda a arte de se impor e de se apossar de uma parte da autoridade pública será um homem constituído de dignidade Deus quer que seja respeitado logo se constitui um poder Deus quer que seja obedecido o depositário desse poder abusa dele é a maneira como Deus pune seus filhos admite-se como obrigação de consciência caçar o usurpador será necessário perturbar a calma pública usar de violência derramar sangue tudo isso está em desacordo com a doçura do cristão e depois de tudo que importa que se seja livre ou servo neste vale de misérias o essencial é alcançar o paraíso e a resignação é apenas o meio para isso alguma guerra estrangeira acontecerá os cidadãos marcham sem dificuldade para o combate nenhum deles pensa em fugir cumprem seu dever mas sem paixão pela vitória sabem melhor morrer do que vencer que sejam vencedores ou vencidos que importa a providência não sabe melhor do que eles aquilo de que necessitam imagine-se que partido um inimigo fiel impetuoso passional pode tirar do seu estoicismo que se coloquem na sua frente esses povos generosos a quem devora o ardente amor da glória e da pátria suponhais vossa república cristã em comparação com esparta ou roma os cristãos piedosos serão dominados esmagados destruídos antes de terem tempo de se reconhecer ou então só deverão sua salvação ao desprezo que seu inimigo terá por eles a meu ver foi um belo compromisso o dos soldados de fábios não juraram vencer ou morrer juraram voltar vencedores e honraram seu juramento nunca os cristãos ousaram fazer um juramento semelhante pois creem que tentariam Deus mas engano-me ao me referir a uma república cristã cada uma dessas duas palavras exclui a outra o cristianismo prega apenas servidão e dependência seu espírito é muito favorável à tirania para que ela não se aproveite sempre dele os verdadeiros cristãos são feitos para serem escravos sabem disso e não se importam esta vida curta tem muito pouco valor a seus olhos dizem-nos que as tropas cristãs são excelentes nego tal afirmação alguém pode mostrá-las quanto a mim não conheço tropas cristãs alguém citará as cruzadas sem discutir sobre o valor das cruzadas lembrarei que bem longe de serem cristãos eram soldados do padre eram cidadãos da igreja lutavam por seu país espiritual que ela tornou temporal não se sabe como tomado ao pé da letra isso se integra ao paganismo como o evangelho não estabelece nenhuma religião nacional toda guerra sagrada é impossível entre os cristãos sob o comando dos imperadores pagãos os soldados cristãos eram bravos isso é assegurado por todos os autores cristãos e eu acredito tratava-se de uma emulação de honra contra as tropas pagãs desde que os imperadores se tornaram cristãos essa emulação já não substituiu mais e quando a cruz perseguiu a águia desapareceu todo o valor romano mas deixemos de lado todas as considerações políticas voltemos ao direito e fixemos os princípios sobre este ponto importante o direito que o pacto social dá ao soberano sobre os súditos não ultrapassa como já diz os limites da utilidade pública portanto os súditos só devem satisfação de suas opiniões ao soberano enquanto interessam apenas a comunidade ora é importante para o estado que cada cidadão tenha uma religião que o faça amar seus deveres mas os dogmas dessa religião só interessam ao estado e a seus membros quando esses dogmas dizem respeito à moral e aos deveres que aquele que a professa é obrigado a preencher em relação a outrem quanto ao restante cada um pode ter as opiniões que lhe aprover sem que o soberano tenha que conhecê-las como não tem competência sobre o outro mundo qualquer que seja a sorte dos súditos na outra vida não é assunto seu desde que sejam bons cidadãos nesta há então uma profissão de fé puramente civil cujos artigos competem ao soberano fixar não exatamente como dogmas de religião mas como princípios de sociabilidade sem os quais é impossível ser bom cidadão ou súdito fiel sem que possa obrigar alguém a acreditar neles pode banir do estado qualquer um que não acredite neles pode baní-lo não como ímpio mas como insociável como incapaz de amar sinceramente as leis a justiça e de imular sua vida sempre que necessário ao seu dever se alguém depois de ter reconhecido publicamente esses mesmos dogmas se comporta como se não acreditasse neles que seja punido com a morte cometeu o maior dos crimes mentiu perante as leis os dogmas da religião civil devem ser simples em pequeno número enunciados com precisão sem explicações nem comentários a existência da divina potência inteligente bem feitora prevendo e prevenindo a vida futura a felicidade dos justos o castigo dos maus a santidade do contrato social e das leis esses são os dogmas positivos quanto aos dogmas negativos limito-as a um só trata-se da intolerância que faz parte dos cultos que nós excluímos na minha opinião enganam-se aqueles que distinguem a intolerância civil e a intolerância teológica essas duas intolerâncias são inseparáveis é impossível viver em paz com pessoas que julgamos perniciosas amá-las seria odiar a Deus que as puniu é absolutamente necessário convertê-las ou persegui-las em toda parte onde a intolerância teológica é admitida é impossível que não surta qualquer efeito civil e quanto isso ocorre o soberano não é mais soberano mesmo daquilo que é temporal logo os padres são os verdadeiros mestres e os reis são apenas seus oficiais agora que não mais existe e que não mais pode existir religião nacional exclusiva devem se tolerar todas aquelas que toleram as outras desde que seus dogmas em nada contrariem os deveres do cidadão mas alguém ousa dizer fora da igreja não há salvação deve ser cassado do estado a menos que o estado seja a igreja e que o príncipe seja o pontífice tal dogma só é bom num governo teocrático em qualquer outro é pernicioso a razão pela qual se diz que Henrique IV abraçou a religião romana deveria fazer todo homem honesto se afastar dela principalmente todo príncipe que souber raciocinar capítulo 9 conclusão depois de ter fixado os verdadeiros princípios do direito político e de ter procurado fundar o estado sobre sua base resta apoiá-lo sobre suas relações exteriores o que compreende o direito das gentes o comércio o direito da guerra e as conquistas o direito público as ligas as negociações os tratados etc mas isso tudo constitui um novo objeto muito amplo para meus objetivos tão curtos seria necessário trazê-los para mais perto de mim o 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 Obrigado.